E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car, é isso aí! Hoje vamos dar continuidade na nossa série aqui, então, né? Vídeo passado, a gente teve que fazer algumas coisas aí, né? Bem complicadas no nosso carro, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso radiador, como é que tá a situação. Vamos ver, tá ótimo, tá super bom, beleza! Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos dar uma passadinha no lixão, tá? Pra recolher algumas garrafas, né? Porque a gente tem pouca garrafa pra vender o nosso Kiju, e eu já deixei o Kiju sendo preparado, né? Não sei se vocês estão lembrados. E aqui no Teimor, infelizmente, não tem mais garrafa por enquanto, né? Ele ainda não repôs o estoque, assim que ele recolocar o estoque... Não tá precisando de nada aqui, né? Assim que ele repor o estoque, a gente vem e compra mais garrafas também, tá? Não sei o estado do Kiju, porque... Galera, faz um tempo que aquele Kiju tá pronto, hein? Não sei se ele ainda apresta, não sei se tem validade. Eu acho que deve ter validade, né? Droga, eu esqueci que o Satsuma tem que ficar esquentando. Devia ter deixado esse carro ligado enquanto eu falava. Bom, enfim. Eu quero juntar 20 conto, tá? Pra quê? Pra comprar um novo carro. É isso aí. Eu quero comprar um novo carro que tem aqui no jogo, né? Lógico, é um mod, tá? Mas é um mod bacana, que vai nos dar aí um novo brinquedo. Pra quando o Satsuma não estiver funcionando. Porque esse carro aqui é rei de quebrar alguma coisa, né? Vocês sabem disso. Aqui é punk. Por que vender o Kiju? Porque o Kiju dá bastante grana. Dependendo da quantidade que tu vende lá pra ele. E é algo barato de se fazer, né? Não é caro. E rápido também, né? Mas beleza. Temos bastante coisa pra fazer, tá? Nós vamos vender o Kiju. Tem... Ó, o malucão atravessando a estrada ali. Tem... Madeiras pra gente cortar de novo, né? Pra gente fazer as entregas. Também tem trabalhos de entrega aqui, que é um outro mod, né? É como se eu fosse fazer um fast food, né? Só aqui de carro. Beleza? Então, primeiramente, vamos passar lá no lixão. Pra ver se a gente acha mais garrafas, né? Pra... A gente poder embalar o Kiju e levar já pro mecânico, tá? Vou pegar a nossa carretinha, tá? Eu vou pegar a carretinha, que é o mod que eu baixei aqui. Então a gente tem a carreta pra pegar ela também, beleza? E é isso aí, manos. Esse vai ser o episódio de hoje. Então, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe um like, né? E acione o sininho de notificações aí. Preciso muito das inscrições de vocês. Beleza? Aquele apoiozão, aquele like lá também. Valeu. Bora lá, então. Galera, pra quem não sabe, tá? A entrada do lixão fica aqui na pista de arrancada. Oita, errei a marcha. Fica aqui na pista de arrancada. Então é só vocês virem na direção da pista aqui, tá? Que vocês vão chegar no lixão. Agora a questão é procurar, né? Vamos rodar aqui pela estrada. Tem mais estradas lá pra dentro do lixão também. Até a gente achar as garrafas. Porque aquela venda que a gente fez de Kiju para o bebão, ele joga fora as garrafas aqui. Então a gente tem que procurar por elas. Onde é que estão essas garrafas? Só que o troço aqui é grande. Então demora um pouco pra achar as garrafas. E agora? Onde é que vamos achar essas garrafas, velho? É grande o lixão mesmo. Tá doido. Mais uma hora a gente acha. Ai, 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 ai. Opa, tem uma entrada aqui. Olha, ali tem um carro velho. Cara, se ali tem um carro velho, eu vou na outra direção. Eu vou naquela direção ali. Esse carro velho pode ser indicação de alguma coisa. Se o carro velho tá pra esse lado aqui, aqui pode ter coisa. Normalmente é assim, né? O jogo vai te dando algumas pequenas indicações, assim, que tu tem que ir interpretando, né? Vamos dobrar aqui, então. A estrada sai aqui pra cá de novo. Ih, acabou a estrada aqui. E agora? Ali acaba a estrada de novo? Acaba. E agora? Galera? Onde é que esse cara largou as garrafas? Preciso dessas garrafas pra fazer mais grana, velho. Senão dá ruim. Opa. Mas pra lá foi de onde eu vim, né? Ih, tô perdidaço aí. Ou será que eu tava errado? Será que eu deveria ter dobrado aqui? Cara, daqui a pouco eu vou descer e vou procurar pé. Opa. De vez em quando eu saio de cima dá umas engasgadas pra fazer as trocas de macho. Opa, 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 opa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quase caí no bagulho ali. Achei que eu achei. Ah, ali tem um sofá. Vamos chegar ali perto pra dar uma olhada. Ah, tá aqui as garrafas. Ô, beleza. Olha aí, ó. Cara, aqui tá o sofá, na real, né? Esse sofá eu tinha que levar. Eu vou ter que voltar com a vãzinha aqui pra buscar esse sofá. Porque esse sofá dá pra dormir nele. E isso é muito bom. Né? A gente pode pegar e levar pra cidade. E deixar lá no Teimor. Esse sofá. Aí não dá mais ruim pra gente de quando quiser, tipo... For noite e a gente quiser amanhecer. A gente dorme no sofá, tá ligado? E era isso. Tá, falta mais dois. Tá, agora vai dar uma boa continha de garrafas. Ainda quero mais garrafas, mas já vai dar uma continha boa. Beleza. Tem que voltar aqui com a vãzinha. Ou com o reboque, né? Mas acho que a vãzinha é melhor. Pra gente poder pegar esse sofá. Nossa, esse carro tá virado no mapa. Que bagunça. Tem que ajeitar esse carro. Tem uma limpa nele. Tá muito cheio de tralho esse carro. Tá, acho que agora a saída é pra cá, né? Bom, enfim. Vamos lá pegar... A nossa... Nossa carretinha. A carretinha é básica pra pegar, tá? Fica lá no... No local dos morangos. E é barbada. Chegar lá, engatar e deu. Nossa, que pancada que a roda deu, hein? Que isso? Achei que ia detonar com a roda agora. Aí, a nossa carretinha tá aqui. É só a gente encostar de ré ali nela agora. Que é uma barbada de engatar ela. Na verdade, eu nem preciso encostar lá, né? Sai, ô louco. Quer morrer atropelado? Eu posso puxar ela até aqui. Pronto, aqui tá bom já. É só eu puxar a carreta até aqui. E tá ótimo. Vamos pegar ela. Essa mosquinha é... Um troço que incomoda. Vocês não têm noção. Pronto. Tá aí. Tamo com a carretinha. Fechou. Vambora daqui. Já vou sair lá por cima. Opa. Porque... É mais perto, na real. Sair por aqui do que fazer toda aquela outra volta lá. Vamos por acaso, uma vez. Cara, eu vou passar na casa da vovó, velho. Eu vou ver se eu já não tenho as compras pra deixar com ela. Eu deixei a... Tirar um pouco de tralha de dentro do carro, né? Porque, pá, tá... Tá... Tá assim, ó. Tem um boi dentro do carro, de tanta coisa. É muita coisa. Putz, agora que eu me toquei que eu tô sem o cinto. Ah, mas azar. Agora eu não vou olhar pra baixo pra botar o cinto, porque eu vou me matar. Tô com os pneus de ralim mesmo e a suspensão pra ralim, então não dá nada. Vamos embora. Oh, 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 oh. Quase que eu me perdi. É, chegamos na entrada da casa dela. Tomara que ela esteja aí, né? Tomara que eu realmente esteja de certo. E eu tenho essas coisas aqui. E eu não acredito, ela não está. Ok. Vamos embora. Eu tenho que fazer se ela não tá, né? Opa. Peraí aí, velho. Aí, vamos embora daqui. Acá ela não tá. Vou ter o que fazer mesmo. Vamos embora. Ah, mas tu tá indo pro lado errado. Não tô não, vou pegar um atalho. Esse atalho eu já peguei algumas vezes. E vale a pena. Porque corta um baita no caminho. Só tem que tomar cuidado, né? Porque se vier o trem nós estamos mortos. E isso. Apaguei o carro aonde eu não devia. Apaguei o carro no pior lugar possível. Aí. Passei todas as rodas. Vamos embora. Agora é pisar a fundo. Se vier o trem eu me jogo pro mato. Beleza, mano. Chegamos aqui. Cheguei um pouquinho rápido demais, né? Quase parei dentro da garagem. Mas beleza. Faz parte. Deixa eu botar a carretinha pro lado aqui. Vou botar ela pra cá. Aí tá bom. Deixa a carreta aí. Tá, vamos fazer uma limpa nesse carro. Que ele tá muito cheio de coisa. Começando por isso aqui, né? Vamos tirar essas garrafas daqui. Vou começar a preparar o Kiju aqui fora. É, porque eu vou ter que buscar essas garrafas, mais garrafas no lixão também. Vou trazer o Kiju pra cá já. O balde do Kiju, né? Vamos, vamos, vamos levar ele pra lá. Vamos começar a preparar e deixar ele aqui, ó. Esse aí que vai ser o local dele. Vou levar essas garrafas pra lá já também. Opa. Aí, tô espalhando um monte de garrafa na minha casa. Ê, beleza, hein? Olha só que porcariado. Caramba. Beleza, todas essas garrafas aqui. Ih, tô ficando estressado. Vamos ter que nos matar um pouco. Não, não vai dar. Eu com fome e sede também. A fadiga também já tava ficando lá em cima, hein? Caraca. E não é nem perto da noite ainda. Ah, beleza. Tá bom. Vamos matar a fadiga aí. A fadiga. Estresse, né? Pronto. Vamos fazer o seguinte. Sujeira. Ah. Antes de tudo. Cadê a batata? Batata salva o mundo. A nossa água. Beleza. Vamos encher a barriga agora de água e batata. Banho. Essa mosca dos infernos. Parar de incomodar. Isso aí. Vamos fazer de tudo e mais um pouco, né? Vamos usar todo ele. Porque essa mosca é um saco. Ah, não dá pra aturar essa mosca, não. Tá louco. Ué, cadê o mosquito spray? Vamos usar mais mosquito spray aí, filho. Deu? Usou todo o mosquito spray? Usou. Olha lá. Eu não sei se eu acertei ou errei, mas tudo bem. Beleza. Vamos fazer o seguinte. A carretinha tá num lugar horrível. Até porque o Kiu Ju vai pra dentro da carreta. Então vamos botar ela aqui. Uh, olha lá. Empurrei a vãzinha, ó. Vamos botar a carreta aqui. Ih, não no meio da árvore, né? Aqui. Pronto. Aí. Vamos começar a botar esse Kiu Ju. O Kiu Ju aqui pra dentro. Nem sei o estado dessa coisa. Tá bem feio o Kiu Ju. Aí. Ih. Vamos enganar o bebão, será? Kiu Ju podre. Tchau. 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 garrafinhas de Kiju, né? O problema é que esse Kiju que eu tô vendo tá estragado, né? Mas beleza. Cara, minha fadiga tá subindo, velho. Pior que eu não tenho nada aqui pra descer a fadiga. Ah, beleza. Eu vou arriscar a ir lá com a fadiga assim mesmo. Só deixa eu pegar e botar o carro ali pra emendar, né? A carretinha. Aqui tá bom, aqui eu já... Não, melhor. Vamos dar uma puxadinha pra frente. Aí. Aqui já tá de boa. Aqui eu já consigo botar a carretinha ali. Tomara que o pebão também esteja lá, né? Porque senão viagem perdida. Como é que tá aí? Beleza, estamos com bastante Kiju. Tomara que não seja viagem perdida. Nossa, a fadiga tá lá em cima, mano. Isso vai dar ruim, hein? Eita. Queimei um pouquinho de pneu só. Não dá nada. Tomara que eu consiga... Ah, eu posso atalhar, velho. Eu não preciso fazer toda aquela volta. Agora que eu me tanquei. Porque o Kiju ele fica logo em seguida saindo dos trilhos do trem. Então tô de boa. Lógico, não sei se ele vai estar lá pelo horário que a gente tá indo. Porque pelo que eu vi ali pelo sol deve ser quase 10 horas da noite aqui. Mas vamos ver. Se ele estiver lá, a gente deu muita sorte. A gente já faz uma graninha com ele. Aí temos que fazer os outros negócios aí pra juntar mais grana. Beleza, eu vou voando. Vamos sentar o pé aqui no carro pra ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Beleza, mano. Cheguei aqui. Ele tá ali sentado. Demos sorte. Só não sei se do jeito que eu vi eu não perdi metade do Kiju. Porque caramba eu vim voando com o carro. Certo, vocês não tem noção. Eu vim muito rápido. Eu não dei trégua pro carro. Que isso? Ih, a velha tá louca. Vamos ver. E aí, bebão. Vamos ver se a gente consegue enganar ele, né? Porque esse troço tá podre. Oh, deu certo. Nos enganamos, bebão, rapaziada. Tá tomando vinho podre. Eita. Quanto é que deu aqui? 170, tá. Mas aí vamos botar mais ali, né? Nossa, eu tô ficando com a fadiga lá em cima. Daqui a pouco aquilo ali vai avermelhar. E vai ser bem arriscado. Cara, tem que ser rápido, mano. Só tem que ser rápido aqui. Que se não... Nós estamos muito encrencados. Cara, será que eu não perdi nenhum Kiju, velho? Não sei não, hein? Eu acho que eu devo ter perdido um monte de Kiju. Eu acho que a mulher do bebão tá meio maluca, hein? Acho que ela tá falando sozinha lá dentro. Vamos, 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 vamos. Olha o trem passando. É isso que eu vi pelos trilhos do trem. Falta só duas. Bora, 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 bora lá. Aí. Antes era 170, agora é 2040. Manos, é muita grana pra pouca coisa. Eu queria ter feito uma limpa no carro, mas se eu tivesse feito isso não ia dar tempo de fazer tudo. Vamos ralar de volta pra casa agora. Mentira, eu tô com o farol queimado, velho. Luz alta e luz baixa tá queimado. Ah, beleza, hein? Esse barulho não foi saudável. Esse barulho que o carro fez não... Eita, e esse foi menos ainda da marcha arranhando. Freia. Ai, ai. Ai, barulho de idade. Anda, velho. Vamos embora daqui antes que a gente se dê muito mal. Minha carretinha não deixa eu fazer toda a volta. Deve estar amassando bem o carro também. Putz, já pensou escurecendo. Fadiga tá lá em cima. Daqui a pouco nosso personagem vai cair. Ah, a gente tá mal na situação, hein? Vamos pegar os trilhos aqui e se mandar. Ai, eu sempre esqueço que eu chego muito rápido nos trilhos, velho. Que saco. Vou ter que fazer toda a volta. Nossa senhora, que batida. Devo ter amassado todo o carro já. Ai, barulho de idade. Tá, vambora. Lá em casa eu dou uma olhada na frente do carro. Vai, 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 vai. Vambora. Que dirigir no escuro. Já é ruim sem farol. Agora, cansado é pior ainda. Aí vai dar muita treta. Hum, nossa senhora. Chegando aqui em casa, bati. Ah, barulho de idade. Tá bom. Acontece. Beleza, segurizada. Já deu pra ver. Chegamos, galera. Chegamos. Conseguimos chegar a tempo. Faróis queimado. Né? Mas pelo menos fizemos uma grana boa. Ai, tem que ver se eu não estraguei a frente do carro, velho. Não. Dei sorte, não. Estraguei a frente do carro. Eu acho que a minha fadiga meio que bugou. Porque, tipo, ela não aumentou. Ela não vermelhou, tá ligado? E eu acho que ela deve estar meio bugada. Tem certeza, não. Ui, rá. Vou empurrar a carretinha pra cá. Aí. Aí, tá bom. Nosso balde de Kiyoju. Vou deixar do lado a careta aqui. E beleza, galera. Beleza. Fizemos, né? Mais grana. Precisamos fazer mais grana ainda, né? O carro custa 20 conto. Se bem que agora eu tenho dinheiro suficiente pra comprar o carburador de corrida, né? Então, é de se pensar no que fazer. Mas beleza. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura toda. Se gostaram, não esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Muito importante. Valeu. Agradeço a todos aí. E deixa aquele likezão. Valeu e até a próxima.